Chegou a hora de conferir o que é notícia no Portal mais PB. A Assembleia Legislativa da Paraíba revogou o projeto de lei que criou a Guarda Militar para ex-governadores. A lei havia sido sancionada pelo governador Ricardo Coutinho e foi alvo de críticas da oposição. As chuvas que atingiram Campina Grande desde ontem resultaram na queda de pelo menos 12 árvores. O caso mais grave ocorreu em frente ao Hospital Antônio Targino, onde dois carros estacionados foram atingidos e parte da rede elétrica danificada. Mas ninguém se feriu. E a Prefeitura de João Pessoa divulgou as inscrições homologadas e os locais de provas do concurso seletivo que está oferecendo vagas para a UPA de Cruz de As Armas. Estas e outras notícias você confere no Portal mais PB. Legenda Adriana Zanotto